Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a atendimento custeado pelo SUS em hospitais privados conveniados. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado teve origem em ação de compensação por dano moral ajuizada por uma mulher contra três médicos. Ela alegou que um erro médico causou a morte do seu neto de um ano e onze meses. Segundo a avó, o menino foi picado por um inseto e levado para um hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde, onde teria recebido tratamento indevido. Condenados em primeira instância, os réus apelaram, argumentando que o caso já estaria prescrito, já que não havendo relação de consumo no caso, mas prestação de serviço público, seria aplicável o prazo prescricional de três anos, estabelecido pelo Código Civil de 2002. Mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o prazo de prescrição seria de cinco anos, como previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. No STJ, dois dos três réus alegaram que o CDC não poderia ser aplicado em casos de suposto erro médico em atendimento do SUS, porque não há nenhuma forma de remuneração ou contratação dos profissionais pelo paciente. Ao julgar o processo, a relatora-ministra Nancy Andrigue afirmou que há entendimento do STJ no sentido de que o hospital privado conveniado, que exerce atividade de relevância pública recebendo o pagamento dos cofres públicos, desempenha função pública e que o médico que atua com remuneração paga com recursos estatais equipara-se ao funcionário público. Com isso, os ministros da terceira turma afastaram a aplicação do CDC e aplicaram a Lei 9.494 de 97, que trata da responsabilidade civil do Estado, que também tem um prazo prescricional de cinco anos. Por isso, o recurso dos médicos pedindo a prescrição do processo foi rejeitado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto